O meu desafio é andar sozinho Esperando o tempo, os nossos ensinamentos Não olhar pra trás, esperar a paz E o que me traz, a ausência do teu Traz lá, 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 um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo nesse nível O meu desafio é andar sozinho Porque eu tenho o seu amor Se hoje para, eu se entenda agora Por favor, me ensina a comandar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperando o tempo, os nossos ensinos Não olhar pra trás Esperando a paz, o que me traz A ausência do teu Traz nas alas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menina O meu desafio é andar sozinho O meu desafio é andar sozinho O meu desafio é o meu desafio é andar sozinho Vamos.